JOSUÉ! Diga-me, achou uma entrada? Algum ponto fraco? Nos muros, não. Mas no coração deles. JOSUÉ, conhecemos uma mulher. Ela acha que Deus já tomou a cidade. Eles estão morrendo de medo porque sabem que Ele está conosco. Deus está conosco. Mas precisamos de uma entrada. Senhor, quando eu era um escravo, me mostrou o seu amor e o seu poder. Me dê uma vida nova. Nos deixaria agora. Quem? Quem é você? Oro para que esteja conosco, e não com nossos inimigos. Eu estou com Deus, comandante do exército do Senhor. E o que Ele quer de nós? O Senhor dividiu as águas para Moisés. Para vocês. Ele dividirá a rocha. É isso que devem fazer. Marchem ao redor da cidade uma vez ao dia com todos os homens armados. Façam isso por seis dias. Levem a arca com vocês. Ela contém os mandamentos de Deus. Então, no sétimo dia, marchem sete vezes ao redor da cidade. E então, os sacerdotes devem fazer um grande barulho com os chifres dos carneiros, assim que ouvirem o som das trombetas. Todo o povo deve dar um grande grito. Está acontecendo! A glória virá. A glória virá. Realmente, Ele é o criador do mundo! Veja. Jérgio, para! Jérgio é nosso! Entregamos esta cidade ao Senhor! Destruam! Destruam tudo! Salve!